Música Só uma pequena pausa, atenção, só uma pequena pausa Não, mas vocês podem continuar É só uma pequena pausa É que as três saras Disseram-me, agora, não é? Não se perceberam? Toda a gente pode beber uma bebida Calma, calma Elas disseram, desde o momento paguem Calma, calma Calma, calma E aí E aí Deixa só, deixa só Deixa só, deixa só Deixa só, deixa só Calma, calma, calma Eu recebo o vosso entusiasmo Mas é assim Para vocês acompanharem esta situação Tem que subscrever o canal Porque isto é um canal purificado É assim Exatamente É assim qualquer das maneiras que Qualquer pessoa tem acesso a estas coisas Não é não? Vamos lá toda a gente a cantar numa só voz Os parabéns novamente Para a Sara A hora com a Sara Aqui a bem perto de nós